Boa noite, tudo bem? Meu nome é Nana Souza, meu canal é Menina de Laço e olha o que eu hoje irei ensinar a vocês a fazer. Essa florzona linda, pra você tá colocando na tiarinha. A tiarinha eu encapei, certo? Aí irei vocês, irei ensinar a vocês como fazer ela. Muito fofa, né? Uma olhadinha pra vocês verem. Tá vendo? Florzona, muito fofa. Vocês irão precisar de seis pedaços de fita gorgurão número 9 com 38 milímetros, certo? Cada uma medindo 10 centímetros. Seis pedaços de fita gorgurão número 9, medindo 10 centímetros cada uma. Seis pedaços. Seis pedaços de renda. Ela é um pouquinho mais fina que a fita, viu gente? Mas não tem problema não. E seis pedaços dessa rendinha aqui também de 10 centímetros cada de comprimento, tá bom? Eu já comecei aqui, ó, a fazer a primeira pétala da flor e vou dar a sequência nas outras pra vocês verem como se faz. Vocês irão pegar a renda com a fita, com a fita, irá colocar a renda no meio, assim, ó, fazendo assim, tá bom? Vou ficar assim que aí fica melhor pra vocês verem. Vocês vão colocar a renda assim e virar dobrar a fita assim, ó, certo? Ó, irá dobrar ela assim, ó, com a renda por cima. Centraliza a renda direitinho, porque como ela é um pouquinho mais estreita, você vai ter que centralizar a renda. Talvez a sua renda aí pode ser da largura da fita. A minha, ela é um pouquinho menor, tá vendo? Então você tem que tá arredando, centralizando ela. Ó, deixa eu arrumar aqui, peraí. Aqui, arrumei. Pronto. Aí você irá dobrar ela no meio, mas não precisa dobrar aqui não, tá, gente? É só aqui onde é aberto. Irá fazer isso aqui, ó. Presta atenção, aqui, ó. Irá fazer isso aqui, ó. Dobra ela no meio de novo, deixando ela assim, ó. Irá dobrar ela no meio de novo. Depois dela dobrada, você irá pegar um pedacinho, dobrar, dobra pra cá. E esse outro pedacinho, você dobra pra cá. Deixando ela assim. Entendeu direitinho? Aqui do lado, ó. Pega a agulha, como que já tem uma já, pega a agulha, enfia aqui atrás, na frente, e vaza aqui atrás. Ó. Pega a agulha aqui, puxa, e junta com a outra aqui. Como eu vou fazer cinco vezes, vai dar pra vocês entenderem. Pega a renda, põe em cima da fita, levanta, ó. Dobra ela no meio, ó. Dobra ela no meio. Depois de dobrada, pega essa partezinha, dobra pra cá. Ó, dobra pra cá. E essa outra, dobra pra cá. Deixando assim. Certo? Pega a agulha, e puxa. E vamos fazer até acabar as fitas aqui, ó, marcadas, né? Que são seis de cada. Muito facinho de fazer. Uma flor muito linda, grandona. Tem muitas mamães que gostam, né? De tá colocando assim, essas flor grandona na tiara pra criança. Fica muito lindo. Eu amo. Esses laços grandão. Hum! Eu acho que fica muito chique. Eu gosto bastante. Aí, ó. Tá vendo? Ó. E vai fazendo até fazer nas seis. Vocês estão entendendo, gente? Talvez deitadinho, que vocês vejam melhor. Põe a fita, a renda por cima. Dobra aqui, né? Dobra aqui. Faz isso aqui. Dobra no meio. Puxa um pedacinho pra cá, até encostar aqui rente. E aqui, a mesma coisa. Dobra pra cá, até ficar rente. Pega a agulha, atravessa de um lado pra outro. Ó. E puxa. Peraí que soltou. Peraí, gente. Soltou que não peguei a renda. Deixa eu tirá-la aqui de novo, ó. Vou fazer ela de novo. Deixa eu pôr a linha na agulha. Não peguei a renda. Aí, soltou. Vamos de novo? Ó. Deixa eu selar aqui que ela tá soltando. Coloca a renda em cima da fita. Levanta ela pra cima. Dobra ela no meio. Depois, puxa um pedacinho pra baixo. Puxa esse outro pedacinho pra baixo. Pega a agulha da ponta na outra. E puxa. Vamos ver se pegou agora, né? Pegou. E vamos fazer a última agora. É muito facinho, né, gente? Ai, eu gosto de coisas fáceis. Pra mim, quanto mais fácil, melhor. E pra vocês também, né? Lógico que, às vezes, a gente tem que tá fazendo também os artesanatos mais difíceis. Pra gente tá mais, assim, aperfeiçoando, né? Então, aqui é a última. Deixa eu cortar aqui com a tesoura. Esse fio aqui. Né? Aqui, ó. Vamos cortar aqui com a tesoura. E vamos finalizar a última aqui, ó. Ó. Fazendo assim. Depois que você fizer ela toda assim, ó. Tá vendo como é que ela ficou? Você vai pegar o nozinho da primeira aqui, ó. Primeiro nozinho aqui, ó. E vai amarrar junto com o outro que tá com a agulha. Vou até tirar a agulha daqui pra me amarrar melhor. Deixa eu tirar a agulha daqui. Vocês vão dar, gente. Três. Vai amarrar três vezes, tá? Aqui, ó. Franzi. Ai, gente. Soltou de novo uma renda aqui. Vou ver se eu consigo amarrar ela lá atrás. Soltou de novo. Mas eu vou ver se eu consigo amarrar ela lá atrás. De uma pétala aqui, a renda soltou. Você vai dar um nozinho. Dois nozinhos. E três nozinhos. E vai cortar. Aqui, ó. Infelizmente, uma pétala soltou a renda. Eu vou amarrar ela aqui atrás. E essa aqui também soltou. Porque eu acho que a minha renda ficou um pouquinho mais curta que a fita. Então, na hora que eu achei que eu tava amarrando, não tava. Tá? Vou dar uma pausazinha aqui só pra costurar se soltou e volta agora. Como a minha renda, gente, ficou um pouquinho mais curta que a fita. Então, na hora que eu fui fazer aqui o negócio, que eu aliavar, ela soltou. Duas pétalazinhas soltou a renda. Mas eu já acabei de arrumar. Tá bom? Bom. Agora nós vamos arrumar a pétala da flor. Né? Vamos arrumar ela toda aqui. Acertar ela. Olha que linda, olha. Aqui, ó. Nós vamos ir levantar ela aqui pra cima, ó. Pra ela ficar engomadinha. Aqui, ó. Você enfia o dedinho aqui por dentro, ó. De cada gominho desse. Você enfia o dedinho. Que aí ela vai ficando cheinha. Né? Ó. Muito linda, né, gente? Ó, gente. Flores de fita é muito linda. Dá mais com rinda. Fica tão chique, né? Olha que gracinha que ela tá ficando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar um círculo desse aqui, ó. Mais ou menos... Uns... Três centímetros, ó. Três centímetros assim. E três centímetros assim. Três centímetros dos dois. De ambos os lados. Ambos os lados do círculo. E a gente vai colar esse círculo aqui, ó. Aliás, não vai ser isso mesmo. É só um momentinho aqui. Nós vamos colar assim, ó. Pera só um momentinho. Tá? Nós vamos pegar o arquinho. Vai pegar esse círculo. Vai dobrar ele assim, ó. Ó. Vai dobrar ele assim. E vai fazer dois picotes aqui assim, ó. Vai picar aqui e aqui com a tesoura. Assim, ó. Só encosta, ó. Assim. E assim. Deixando esses dois buraquinhos, ó. Certo? Vai passar aqui entre a tiara, ó. Vai passar aqui entre a tiara. Pera aí. Pera só um momentinho, tá, gente? Ficou bem apertadinho. Tá difícil de entrar. Entrou. Ele vai puxar até onde você vai colocar o seu. Deixando assim, ó. Você vai puxar até onde vai ficar a sua flor. Vamos ver se aqui vai ser o lado certo. Deixa eu ver quantos palmos que ficou essa aqui. Cinco palmos até onde encosta a última pétala. Cinco palmos. Deixa eu ver. Esse aqui vai dar. Dá. Aqui tá bom. Aí, o que você vai fazer? Vai passar a cola aqui atrás. Ó. E vai colar esse circulozinho. E do outro lado a mesma coisa. Tá bom? Vocês estão entendendo, gente, direitinho? Qualquer coisa, se vocês não entenderem, deixe comentário aí que eu faço outro vídeo, tá? Ó. Colei. Agora, eu vou passar a cola na flor e vou pregá-la ali. Certo? Deixa eu ver o lado que eu vou colocar. Eu acho que eu vou querer esse lado aqui. Vou querer esse lado aqui. Vou colar desse lado aqui. Então, o que nós vamos fazer? Passar a cola em todo o círculo. Saindo pouca cola, não sei porquê. E vamos colar essa linda flor aqui. Aqui, ó. Levanta ela. Ó. E vamos colar ela aqui. Ficando assim, ó. Certo? Assim que você colar ela, nós vamos colocar agora o acabamento. Vou colocar esse chatãozinho aqui. Aqui, ó. Vou colar esse chatãozinho aqui. Ó. Gostei dele, achei ele lindo. Segura. Arruma a flor, né? Enfia o dedinho aqui dentro das folhas. E vai fazendo assim, ó. Elas ficam amadinhas. Ó. Tá vendo? Muito linda, né, gente? Ai, eu apaixonei. E super facinho de fazer. Né? Ficando assim. Ficando assim. Olha que linda. O que que vocês acharam, gente? Vocês gostaram? Se vocês gostou, dê o seu like. Compartilha. Deixe seu comentário aí embaixo. Se você não entendeu direitinho. Deixe seu comentário falando. Nana, não entendi. Tem como você fazer de novo. Eu torno a fazer o vídeo pra vocês. Tá bom? Mas eu acho que deu pra entender sim. Eu acho que eu expliquei direitinho. Tá bom? Então, no mais, ó. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma excelente noite abençoada e tranquila. E muito obrigada a vocês. Por estar entrando no meu canal. Assistindo os meus vídeos. E curtindo e compartilhando pra todos aí. Tá bom? Beijinhos pra todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.